Esse ano a Amazônia queimou como nunca queimou na história da Amazônia. Foi o maior incêndio que ela já sofreu na vida. Milhares e milhares de animais morreram, animais ameaçados de extinção, que só existem na Amazônia, foram mortos por causa do fogo. E ninguém fez nada para parar esse fogo. Manaus ficou coberto por tanta fumaça que pessoas em Manaus morreram por causa da inalação da fumaça, enchendo os hospitais e algumas foram a óbito por causa dessa fumaça, dos incêndios que ninguém parou. Por muito menos que isso, até no ano passado mesmo, vários artistas, ditos importantes, fizeram até música para salvar a Amazônia, pintaram girafas e elefantes como se esses animais fossem brasileiros, como se esses animais existissem na Amazônia. Ou seja, pessoas que não entendem absolutamente nada sobre a Amazônia, ecossistema, bioma, nada. Mas fizeram música para pedir para salvar a Amazônia. Ok, mas cadê essas pessoas esse ano? A Amazônia esse ano sofreu muito mais. É devastador. Nunca existiu uma destruição na Amazônia como existiu esse ano. E essas pessoas que brigavam por isso ficaram caladas. Ninguém aparece. Todo mundo fecha os olhos e faz de conta que não está vendo. É assim, é revoltante. E agora quem está queimando é o Pantanal. A gente sabe que todos os anos o Pantanal e a Amazônia queimam. Isso é certo, porque é uma época do ano que está muito seca e muito quente. Esse período agora, no final do ano. Mas é para isso que no Brasil existem políticas públicas e o Ministério do Meio Ambiente trabalha para criar essas políticas e evitar que os incêndios tomem proporções muito grandes. Então eles trabalham para conter os focos, para acabar o incêndio enquanto ele é pequenininho, para não perder o controle, para não atingir grandes áreas, para não queimar hectares e hectares, não matar animais e tudo mais, não ameaçar cidades e pessoas. Mas cadê essas políticas públicas agora? Porque além da Amazônia ter sido destruída esse ano, agora é o Pantanal. O Pantanal começou a queimar no final de outubro, mais ou menos pelo dia 20 de outubro, mais ou menos, começaram os focos de incêndio no Pantanal. Eles pararam? Não. Eles cresceram e eles não param de crescer. Já foram queimadas mais de oito vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Isso a gente está falando de floresta, de bioma, do Pantanal, de espécies ameaçadas morrendo. É o ecossistema ali pedindo socorro. Cinco cidades próximas ao Pantanal estão com o estado decretado de calamidade. E cadê as políticas públicas? Então eu vou aproveitar também o espaço que eu tenho para divulgar o trabalho do GRADE, que é o grupo de resgate a animais em desastres. É um grupo que trabalha apenas salvando animais de situações como essa. Então eles vão lá para o meio do incêndio, tentar salvar animais machucados, tentar tirar os animais da fumaça. Porque os animais morrem num incêndio não apenas queimados, eles morrem de forma direta e indireta. Os animais que morrem de forma direta são aqueles que o fogo pega neles e queima. E os animais que morrem de forma indireta são aqueles que morrem pelo calor, eles cozinham. São aqueles que morrem pela fumaça, que eles não têm como se livrar, a fumaça está por todos os lados. Então eles inalam a fumaça e morrem. E aqueles também que perdem o habitat, eles não têm comida, eles não têm como sobreviver num lugar inteiro queimado. Então animais morrem de várias formas por causa de um incêndio. A degradação do meio ambiente, o desastre ecológico é gigantesco. E aí a gente tem que trabalhar para conter o incêndio, para tentar minimizar os danos, para tentar fazer aquilo ser menor. E eu não vejo isso acontecer. Parece que a gente está deixando queimar, entendeu? Deixa queimar, uma hora vai parar. Só que vai parar quando? Quando queimar tudo. E é por isso que eu faço aqui então um apelo. Quem quiser conhecer mais o trabalho, tem o Amparas, tem o Grade, tem vários grupos aqui que são responsáveis por cuidar de animais, principalmente nos incêndios. E eu estou aqui para pedir de coração que você que se importa com os animais, com o meio ambiente, não fique calado. Usa suas redes sociais para lembrar as pessoas. Procura na internet algumas notícias. Vê o que está acontecendo na Amazônia, no Pantanal. Coloca na sua rede social. Comenta. Não precisa brigar com ninguém porque a gente não quer isso. A gente só quer que as pessoas saibam que isso tudo está acontecendo. E a gente precisa que as pessoas entendam que os animais não são importantes apenas quando o político que a gente não gosta está no poder. Eles são importantes independente do político que esteja no poder. Seja quem for que está à frente do Brasil, os animais têm que ser olhados, têm que ser cuidados, têm que fazer política pública, têm que trabalhar na preservação, contra o desmatamento, contra o garimpo ilegal, na preservação das espécies, fauna e flora. Gente, é muito importante. E apesar de parecer pouca coisa, estou aqui para falar que a gente faz diferença. Porque quando você posta um story que seja falando alguma coisa assim, aquelas pessoas que te seguem, às vezes não sabem que isso está acontecendo e vão atrás, elas vão para a internet procurar. Nossa, mas é sério? Tem cinco cidades no Pantanal que podem ser evacuadas por causa de fogo. Então, gente, é muito importante. Pode não parecer que é muito importante, mas é muito grande. E toda ajuda importa. Então, gente, é muito importante.